Fala pessoal, tá começando agora o Magu com Vida Uma série onde trago pessoas relevantes que causam impacto no mercado Esse programa tem por finalidade trazer uma jornada pra você Pra sua evolução profissional, pessoal E eu tenho hoje aqui na bancada um cara incrível O cara com uma jornada profissional, uma jornada pessoal Que você vai se espantar Senhoras e senhores, Michel Pípulo, seja bem-vindo Michel Fiquei até envergonhado agora Imagina Mas vamos lá, o que a gente puder compartilhar Eu até me inspirei aqui na entrada aqui do estúdio Tem uma coisa bem bacana que conhecimento é feito pra multiplicar, dividir e somar E nunca subtrair, isso é que é bacana Tem gente que acha que o conhecimento, quando a gente compartilha A gente perde um pouco dele E pelo contrário, quando a gente compartilha Eu sempre ganhei com isso ao longo dessa jornada aí que você falou Então inspirado aí na entrada aqui do estúdio Vamos multiplicar, somar e dividir o nosso conhecimento aqui com você E com a turma aí que tá do outro lado da telinha Sensacional, eu fico muito feliz com a sua presença aqui Era uma entrevista que eu estava ansioso pra fazer Fico até emocionado, fico até Pra que que eu vou perguntar pra esse cara? O cara é o diretor de uma das maiores empresas de segurança da América Latina Quiçá uma das maiores do mundo, que é o Grupo GPS Queria que você falasse um pouquinho da empresa A gente vai falar muito sobre isso na ângulo da nossa entrevista Mas eu quero começar com você Quem que é o Michel? De onde você veio? Com esse seu sotaque arretado aqui Conta um pouquinho pra gente, até pra inspirar a galera sobre a sua história Então vamos lá, Michel Pípulo de Mesquita Nascido em Natal, Rio Grande do Norte Então o sotaque é muito arrastado, muito puxado, né? Muito característico, né? Muito forte, né? Engraçado Porque o país é... Eu sou apaixonado, eu sou um brasileiro Não por ter sido oficial da reserva Por ser oficial da reserva do Exército, né? Diz que você nunca deixa de ser Mas eu sou um brasileiro apaixonado pelo país E quando a gente anda nesse país todo Hoje a gente tem operação em 24 estados Mais o Distrito Federal Hoje eu só não tenho operação em Roraima, Rondônia e Acre Então a GPS, a empresa Eu tô lá 17 anos, 18 morando em São Paulo Nunca perdi o sotaque E nesses 17 anos eu tive a oportunidade de viajar muito Pra esses 24 estados, pra capital federal Então a gente acaba conhecendo um pouquinho mais do Brasil E o Brasil tem isso O próprio Nordeste, os seus nove estados Tem sotaques diferentes em cada estado E o Rio Grande do Norte tem sotaques assim Mais arrastado, mais nordestino É diferente do baiano, que é mais cantado Diferente do pernambucano, que usa a segunda pessoa muito Ou a segunda pessoa do singular Tu vice, tu vai Muito característico do pernambucano E o paulista que não tem sotaque, né? Quase não Eu amo o interior de São Paulo Que a gente tava falando aqui antes E o interior de São Paulo é muito característico O sotaque também de puxar o R, né? É muito característico Eu até, às vezes, confundo um pouco com o do mineiro Eu acho que a fronteira dos estados de Minas Gerais e São Paulo Há uma sinergia de cultura muito forte na gastronomia No sotaque, na forma de falar Então o Michel nasceu no dia 20 de junho de 1977 Dia do vigilante Dia 20 de junho de 1983 Foi promulgada a lei 7.102 Então eu digo que eu sou, citando aqui o falecido boixar Eu sou daqueles predestinados, né? Nasci no dia Eu nasci, seis anos depois Veio a lei que regulamenta a atividade de segurança privada Sou de uma família de pais dentistas Meu pai dentista, minha mãe dentista Sou o terceiro filho O mais velho Igor Pípulo também é do segmento de segurança Gente, boa demais Fica um abraço aí pro Igor É, seis anos mais velho No meio da gente tem uma irmã, Naya E eu sou filho caçula Fui apaixonado Eu nem digo que eu estudei Eu digo que eu fiz judô Então eu acho que o meu ali ensino fundamental e médio Eu pensava mais no judô do que estudar Mas me encontrei no curso de direito Então passei na Federal do Rio Grande do Norte Sou formado em direito Sou advogado Advoguei até 2001 Vim pra São Paulo advogando Quando eu me especializei Fui fazer um curso com o professor brasileiro E me especializei em segurança privada Montei com o meu irmão Igor Pípulo A Núcleo Consultoria Que existe até hoje Uma empresa de consultoria de projeto de segurança E o primeiro cliente foi a própria Rede Globo Que o meu irmão era gerente da Globo Quando saiu da Globo Levou-se um contrato Uma relação Criou-se um contrato Depois foi a Fiesp Na época Pra eleição do Dr. Paulo Skaff E o terceiro cliente foi o Grupo GPS Na época com 2.500 funcionários Uma empresa baiana De 1962 Mas já atuava no Rio de Janeiro São Paulo e Rio Grande do Sul É uma empresa que já começou grande Não, essa foi a Núcleo E a Núcleo o terceiro cliente foi o Grupo GPS O Grupo GPS não Era uma empresa com 2.500 funcionários Não era uma empresa pequena Bem forte na Bahia Atuava no Rio de Janeiro São Paulo e Rio Grande do Sul A Núcleo nasceu já grande Com a ideia de concatenar profissionais de segurança Por isso que o nome Núcleo A ideia era realmente Que tá no centro de uma operação Tá no centro de uma operação Então Ah, eu preciso de um especialista Em segurança pessoal Opa, tem aqui o professor Roberto Costa Ah, eu preciso de um especialista Nesse segmento Opa, tem aqui o professor tal Então a ideia da Núcleo Sempre foi concatenar Meu irmão é muito bom nisso E eu novinho Mudando do Rio Grande do Norte pra cá E com título de consultor Então isso era uma coisa que particularmente Me incomodava Porque eu dizia Cara, eu preciso operar Eu preciso Ganhar corpo Ganhar corpo Eu digo que até hoje Eu digo cabelo branco Precisa ganhar cabelo branco Hoje eu já tô dizendo Que eu não preciso mais Ganhar cabelo branco Se eu continuar com cabelo Eu já tô feliz Já tô feliz Um pouquinho que tem Pode ser da cor que for Deixa pra lá Então eu vim Entrei no grupo GPS O grupo Na época Em relação O tamanho que a gente tá hoje A gente tá com mais ou menos 140 mil funcionários Em nove linhas de negócios Eu sempre entrei no grupo Pra tratar Da vertical Segurança Mas peraí Vamos puxar um pouquinho Você foi pra prestar Uma consultoria Pro grupo GPS E a gente fala assim Não, não, não Você vai ficar aqui agora Não, não, não Deixa eu explicar então A gente fez o primeiro trabalho Foi um trabalho De auditoria de segurança pessoal Porque era uma das Dos expertises Nosso Que é o VSPP O vigilante de segurança pessoal Privada Todo o conjunto de proteção Executiva Por um cliente muito querido Que é a Nisanguanais Na época E é um grande publicitário Inclusive teve um livro Que ele escreveu O Baiano Ele faz questão De frisar isso E especificamente Foi o primeiro cliente Que eu atendi No grupo GPS Foi Nisanguas Depois eu fui fazer um trabalho Encomendado pelo nosso presidente Luiz Martinez Para dizer assim Núcleo O que eu quero saber de vocês É o seguinte O que precisa Para eu ser a melhor Empresa de segurança Do país Nunca Nunca lá na empresa A gente falou em ser a maior O nosso desejo Sempre foi ser A melhor E por consequência Hoje a gente é a maior Em segurança Estou aí com aproximadamente 40 mil vigilantes Sendo que na vertical segurança A gente trata ali também A parte de controle de acesso São umas 13 mil profissionais Quase 2 mil recepcionistas Temos a parte de quase 1.200 Bombeiros civis E temos aí aproximadamente 400 APAC Que é agente de proteção Da aviação civil Aquele pessoal que opera ali Raio-X Bem especializado no aeroporto Que não é subordinado A regulamentação da Polícia Federal Mas sim da ANAC Que tem toda uma regulamentação Você também precisa ter Uma empresa especializada Chama Exata Empresa Auxiliar do Serviço Aéreo O Jefferson Que a gente tinha falado aqui O nome dele um pouquinho Antes de entrar É um especialista nessa área De aviação civil Então a gente tem também Essa expertise lá Na vertical Que a gente chama de segurança E claro Com o pessoal de engenharia Toda a parte De segurança eletrônica Não existe Em pleno 2023 A gente pensar Num projeto de segurança Que não tenha Todo o suporte técnico Eletrônico Da parte eletrônica Então essa área No grupo GPS É a área que eu lidero 39% do faturamento Do grupo Eu tenho até medo De errar aqui nos números Mas salvo engano A gente publicou Foi 9.2 bilhões De faturamento Em 2022 39% desse faturamento É na vertical De segurança Da qual eu sou responsável Então hoje Somos Lutamos ainda Para ser a melhor empresa De segurança do país Mas hoje Já temos aí O posto de ser A maior empresa Especializada Em serviços de segurança Privada no país Deixa eu só tirar Uma dúvida Você falou que o faturamento Da empresa Agora do ano Que foi fechado Foi de 9 Mais de 9 bilhões Olha que interessante isso O levantamento Que a BESE Fez a respeito Do mercado Só de segurança eletrônica Do Brasil Foi de Quase 10 bilhões Ou seja O que o mercado inteiro De segurança eletrônica Faturou no ano É o que vocês Como empresa Faturam no mercado De segurança eletrônica É muito louco isso É, vamos lá Eu faturo esses 9 O grupo GPS Fatura isso Em 9 linhas de serviço Mas é uma empresa Uma empresa Mas é uma empresa Que ela equivale Em faturamento O que o mercado É, vamos lá A gente tem um levantamento Também do mercado A gente tem um market share Aproximadamente de 4% Em segurança privada Como o profissional É o vigilante Ele é regulamentado Pela Polícia Federal Então a gente tem 7,7% do mercado Então são 520 mil vigilantes Eu tenho 39 mil Quase 40 mil Então se você for ver O mercado De segurança humana Tendo como referência Não o faturamento Mas o número De profissionais Que seriam os vigilantes Que são autorizados Pela Polícia Federal Eu sou pequeno Eu tenho 92,3% De crescimento E isso é o que me faz Acordar todo dia Com pesão Dando um pulo da cama Até minha noiva Diz que Que se tem uma coisa Chata no relacionamento É minha alegria Quando acorda Tem gente que acorda Resmulgando Eu acordo E dou um pulo da cama E graças a Deus Durmo bem todas as noites 45 anos Não sei o que é uma noite de insônia Então talvez por isso Que eu acordo tão disposto E a consciência tranquila Que eu acho que é uma das coisas Mais bacanas Que me faz dormir É ter a consciência tranquila Que durante o dia Eu tentei dar o meu melhor Então acho que é por isso Que eu durmo tão bem a noite Mas voltando aí Saindo da cama Quando eu acordo Todo dia acordo Pensando nesses 92,3% Lógico Eu tenho que manter Os meus clientes E a minha missão É fidelizar esses clientes Com tecnologia Com inovação Com o que a gente chama Lá na empresa De espírito de servir Mas Eu tenho um mercado Para conquistar Então quando a gente Compara o grupo GPS Especificamente O negócio de segurança Com uma empresa pequena Com uma pessoa Que está começando agora Nós somos grandes E não tem como esconder isso Somos a primeira empresa Do mercado A fazer um IPO A empresa brasileira Abrir capital na bolsa Isso foi em abril de 2021 Estamos completando agora Dois anos na bolsa Então fomos a primeira empresa A pioneira nisso aí Então tem um caminho Já tem um modelo agora A seguir Não que a gente queira ser Modelo para nada Mas acabamos virando Essa referência Se tornando Então a gente Para quem está começando Para quem é pequeno A gente é grande Como você falou Pode parecer um monstro Mas para a gente Que está lá dentro Eu que cheguei E tinha 2.500 funcionários E hoje tem 140 mil Para mim Continua sendo a mesma empresa Continua sendo aquela mesma empresa Com espírito de empresa pequena Valorizando o seu cliente Criando SLA Criando formas De medir esse atendimento Ao cliente De se qualificar Com tantos fornecedores Maravilhosos Aprendendo com as startups Que tem no mercado Com uma visão Totalmente nova Tem dia que eu me sinto lá Mago Assim um dinossauro Pô Estou aqui há Quase 18 anos Eu sou Nasci no século passado Em 1977 E chega uma galera nova Com uma visão Bacana Inovando Quem diria Que hoje a gente instala Mina terrestre sem fio Muito louco E o cara acha que mina exploda E eu tenho que explicar Que a mina que a gente pensava Explodir Essa não exploda Essa identifica Uma invasão perimetral Então tem tanta tecnologia Tem tanta solução bacana Hoje Ontem até teve um evento Bem legal E eu perguntava A minha equipe Eu não consegui ir Porque eu tive a demanda De atender um grande cliente E estava programado Para ir para esse evento Mas minha equipe foi No fim do dia Eu voltando para casa Eu estava perguntando a eles E aí como foi o evento O que é que achou E um depoimento Que eu vi ontem Foi assim Tem tanta solução boa No mercado Eu agora estou mais seguro Para atender o cliente Então a gente tem Esse desafio sempre De atender melhor 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 Os nossos clientes Mas eu não posso esquecer disso O mercado Ele é gigante Então Não sei qual é a fonte Essa fonte da BES Mas talvez A gente esteja aí Com a limitação Divisão do mercado Eu Em 2015 Me desculpa a falta de memória Mas a gente comprou Uma grande empresa de automação Chamada da CevTech Dentro do crescimento Do grupo GPS A gente tem uma área De aquisições e fusões Onde a gente tem aí Um crescimento Que a gente chama De inorgânico Por aquisição E a gente tem um crescimento Orgânico Que é o cliente Que está dentro Da nossa carteira Satisfeito Indicando outros clientes E a gente crescendo Ou dentro dos nossos clientes Ou por indicação Dos nossos clientes Mas a gente também Cresce por aquisição Nesse processo de aquisição Vem uma empresa Linha chamada CevTech E a segurança eletrônica Ficava Embaixo do meu guarda-chuva Quando eu olhei aquilo Eu digo Cara Segurança eletrônica É um capítulo Dentro de um livro Chamado automação Se Essa galera Essa turma de engenheiro Pega Esse negócio A gente vai ter um produto De muito mais qualidade Que aí vem os BMS Vem toda a parte tecnológica De automação Que hoje Já evoluiu Estou falando em 2015 Hoje você tem um IoT Então tem Tanta coisa maravilhosa Para a gente fazer Dentro de um conjunto De segurança Para os nossos clientes Que Não faz sentido Permanecer Como segurança eletrônica Eu acho que faz muito mais sentido Permanecer Na minha visão Como segurança Como automação Num conjunto De soluções Que a gente consegue Otimizar E dar velocidade E fazer Um conceito Que eu particularmente Gosto muito Que é o de autodefesa É um sistema Ser capaz Ele próprio De identificar E reagir Lógico Antever alguma situação Antever alguma situação Reagir o tempo suficiente Até que a gente receba Apoio Forças externas Seja ela pública Ou a própria força privada Para reagir A aquela situação Mas é importante Que os planos de segurança Os projetos de segurança E a execução Não tem essa capacidade De se autorreagir Que é o que a gente chama De autodefesa Então é um conceito Bem moderno Então não sei de onde A BES tirou esses números Mas talvez Numa coisa bem específica É que é a parte Da segurança eletrônica mesmo Bem restritiva CFTV Controle de acesso Alarme Então talvez Esse número pequeno Eu acredito E pelos estudos Que a gente tem lá na empresa Que o mercado É bem maior Tá certo Mas talvez Ele seja ali Qualificado como Uma automação Ou como um IoT Ou como uma parte De tecnologia Da informação Mas eu acredito Assim que o mercado De serviços no Brasil Pelas nossas contas A gente só tem 4% dele Então ainda é Muito pulverizado Tem muita oportunidade Para se ganhar dinheiro Tem muita oportunidade Para se entregar Serviços de qualidade ainda Qual que é O principal Nicho Dentro da segurança Que você fala assim Cara isso aqui É um mercado Que é explorado Ainda pode ser Má explorado E um que as pessoas Ainda não se atentaram Ainda Vamos lá Infelizmente tem gente Que acha segurança É um commodities Eu sou um pouco contra Eu digo que vender Sapato tamanho 56 É fácil Caberia aqui no pé De todo mundo aqui Mas vender o sapatozinho Ali confortável Customizado Do tamanho certo Na altura certa Com a finalidade Certa Requer um pouco Mais de cuidado Então eu acho Que o nosso mercado De serviço Ele ainda carece De qualidade De profissionalismo Ainda tem pessoas Que vêm de medo E não vêm de Business Continuum Plan Tem gente Que ainda Se aproveita E acha Inocentemente E eu acho Que até Uma grande ignorância Que tem no nosso setor Que a Insegurança pública Ajuda a segurança privada Tem um trabalho Excelente Da FENAVIS Da Federação Nacional Das Empresas de Vigilância E Transporte de Valores Que é o órgão Que concatena Todos os sindicatos Laborais Do Brasil Que mostra Exatamente isso A insegurança pública Prejudica a segurança privada Porque a gente passa a ser vítima O cara rouba a câmera Sim O cara rouba o cabo Que alimenta o sistema Porque ele quer o cobre Que está ali Então a insegurança pública Ela prejudica a segurança privada Nós não se beneficiamos Com a insegurança pública Primeiro que nós somos Empresários Nós somos cidadãos E nós somos Profissionais Profissionais Então Eu ainda O que me deixa triste É essa venda do medo Para se Achando que vende segurança Ah eu tenho isso Eu sou isso Ou eu tenho um cargo tal E vou te fazer a segurança Cara Isso não é profissional Então O que eu ainda acordo Pensando diariamente É Ainda tem um gap De profissionalismo No mercado E quando eu falo no mercado Eu também faço parte do mercado Eu acho que eu tenho Sei lá Menos de 10% Dos meus contratos Com SLA Ou seja Na minha própria carteira De cliente ali De 3 mil clientes Eu tenho ali 2.700 clientes Que não tem SLA ainda Explica para a galera O que é o SLA Ah vamos lá SLA é engraçado SLA eu Inconformado Eu acho que todo empresário Tem que ser inconformado Eu era inconformado Porque dizia que Segurança é uma sensação Ou eu tenho segurança A percepção de segurança Isso Segurança é uma percepção É uma sensação E eu dizia Mas cara No fim do mês Tem uma nota para pagar Tem um número A gente tem que Tangibilizar a segurança E aí Encontrei Fernando Sois Silva Do Performance Lab E Fernando Estava acabando Um mestrado Em Engenharia da Produção E ele precisava De um cobaia Eu sempre conto a história Ele disse que não é assim Mas eu me senti O cobaia dele Eu vou perguntar para ele Na próxima vez que encontrar Me chama teu cobaia Foi teu cobaia E pegamos Essa teoria Do Service Level Agreement Do acordo Em nível de serviço E os dois Mais um grupo De estudo Vamos tangibilizar A segurança Então a gente pegou E começamos a mensurar As atividades De segurança Nessa mensuração A gente começou A dar peso De importância Para isso E dentro desse peso De importância A gente começou A trazer um número Para o cliente Meu sistema é 90% Meu sistema é 100% Tem um parâmetro Um parâmetro E uma régua Então vou aqui Tentar exemplificar Como seu público É muito específico Para a segurança Eletrônica Vamos lá Eu tenho uma câmera Num corredor De sala administrativa Eu tenho uma câmera Num perímetro E eu tenho uma câmera Filmando a entrada Quando eu faço um contrato Dizendo que eu tenho 24 horas Para restabelecer Essa câmera Caso caia o sinal Eu tenho que ter Uma equipe gigante De técnicos Porque eu tenho Que entregar Aquela restauração Da imagem Em 24 horas Mas quando o meu cliente Diz Essa câmera aqui Do corredor Da sala administrativa Ela não é tão importante Ela é importante Por isso que ela existe Mas eu consigo Que você me restaure Em 72 horas Olha, essa câmera Aqui do perímetro Ela é Mostra tantíssima Essa tem que ser Em 24 horas E essa aqui Na entrada da catraca Eu tenho ali Um profissional Que sempre está ali Tudo Ela tem que funcionar Mas pode ser Em 48 horas Então quando eu Desenho E acordo isso Para o cliente Primeiro Minha prestando serviço É mais barata Em vez de eu ter ali Lógico Nesse exemplo Que eu estou dando aqui Três equipes De manutenção Com uma equipe Eu consigo resolver Um problema um dia Outro dia Outro dia Porque a gente Priorizou O risco Daquele local Com o recurso Tecnológico Que está ali E com o recurso Humano Suficiente Para manter Aquele sistema Disponível Mas tudo baseado Em dados Metrificados Dados Quando a gente tem E quando não A nossa expertise Com a sensibilidade Do cliente Porque o cliente tem O cliente tem Esse conhecimento Do que é mais importante O importante É a gente deixar Isso claro Para que a gente Faça a mensuração Eu consigo Ter atendendo Um prazo Específico Ou não Outra coisa Simples Sempre que a gente Precisa Um sistema De segurança Ah, ele não funcionou Por causa disso Ah, ele estava Fora do ar Ele está offline Quando a gente Faz essa mensuração Minuto a minuto Eu consigo Entregar para o meu cliente A disponibilidade Neste momento Então Um exemplo besta Eu tenho aqui 100 catracas 100 câmaras E 100 sensores De alarme Eu tenho um parque Tecnológico Que está lá De 300 equipamentos Nesse momento Agora Tem 30 equipamentos Fora Por algum motivo Eu tenho 90% De disponibilidade Do meu parque Porque 10% Ali 30% estão Com algum problema Esse problema Foi aberto OS Já foi tratada Precisa Da autorização Do cliente Então eu consigo Ter uma gestão efetiva Quando eu tenho um número Eu tenho um indicador Muito maior O indicador Ele tem assim Uma força gigante Nem eu Nem você Somos médicos Mas se a gente Tirar a temperatura agora E tiver 36 graus e meio A gente vai fazer o que? Não vai fazer nada É normal Mas é a força do indicador Se eu e você aqui A gente está com mal estar Coloca o termômetro E está com 39 Opa Alguma coisinha tem ali Opa Vou tomar aqui Um antitérmico Vou pedir licença Aqui Acabar o podcast Agora se a gente Coloca o termômetro E está dando 41 Eu já vou te levar Para o hospital Porque realmente É algo muito bravo Então o indicador Mesmo se a gente Ser médico Ou ser da área de saúde A gente sabe Por meio do indicador Que disseram para a gente Que o normal É 36 e meio Que a gente sabe ali Se a gente está Teoricamente Com alguma inflama Ou alguma coisa Errada na nossa saúde Nem eu Nem você Somos economistas Mas a gente sabe Que a inflação De 15% ao ano De 12% ao ano É muito ruim Para os nossos negócios Porque a gente Mede ali Um indicador A gente recebe Muitas vezes Esse indicador medido E a gente sabe ali Se a economia Vai mal Ou vai ruim Em segurança O mundo todo A ONU Ela determina Se um local É violento ou não Por um indicador Taxa de homicídio Dolores Por 100 mil habitantes Não importa se ela é em Natal Não importa que é aqui em São Paulo Nessa big cidade Mas a taxa de homicídio Dolores Por 100 mil habitantes Ela serve em qualquer lugar Do mundo Porque não é pelo volume Totalitário É pela fração Olha a força do indicador Porra No Brasil Nossa média É aproximadamente 22 Homicídio Dolores Eu estava olhando Essa semana Uma coincidência A gente estava fazendo Um trabalho E a gente estava fazendo Uma comparativa Era uma empresa alemã Com a Alemanha A Alemanha é 0,6 Nossa Então imagina Você chegar para um Um expatriado E você vai dar Uma instrução De segurança Para ele Para a família Numas boas Vindas ao país E diz Olha O seu país É 0,6 Homicídio Por 100 mil habitantes Homicídio Dolores Por 100 mil habitantes O nosso aqui é 22,3 Eu acho Cara A gente é Em relação à Alemanha Tendo como parâmetro Esse indicador A gente é muito violento Os Estados Unidos Giram ali em torno de 5 Mais ou menos Tem ano que bate 6 Nós somos 4 vezes pior Do que os Estados Unidos Em violência humana Então assim E nos Estados Unidos Tem várias mazelas Que a gente também Não tem aqui Mas a gente também Tem muita coisa ruim aqui Que não tem lá Então Esse indicador Ele sai do subjetivismo E ele entra Numa visão muito objetiva Muito clara Voltando agora Para os nossos contratos De segurança Quando eu tenho indicadores Quando eu tenho um SLA Eu consigo mensurar Se eu estou entregando A mais Para o meu cliente Se eu estou entregando Abaixo Ou se eu estou entregando Numa média satisfatória Do que foi acordado Então Foi algo que a gente investiu Que a gente ajudou O mercado Publicamos um livro Sobre isso Sempre que possível A gente fala sobre isso Porque como eu te falei Michel O que é que tem no mercado Ainda de oportunidade Para mim É uma palavra chamada Qualidade E a qualidade A gente só atinge Com profissionalismo Tem muita gente aí Mago trabalhando E não ganhando dinheiro E trabalhando muito E trabalhando muito Então a gente tem que ser Remunerado Pela qualidade Do que a gente entrega A gente tem que cobrar Nós somos prestadores de serviço Cobrar o preço certo Por que quebra Tanta empresa de segurança Essa é uma pergunta Que a gente tem que fazer Eu vou investir nesse mercado Por que quebra Tanta empresa de segurança Porque Infelizmente Ainda tem gente Que confunde lucro Com receita Isso é uma coisa interessante Eu lembro que eu assisti Uma palestra sua Recentemente E você fala de três pilares Para as empresas Que é Sobreviver Perpetuar E tudo mais Conta um pouquinho Desses três pilares Para a galera O dia que eu assisti Essa palestra Eu achei incrível Porque as vezes A gente fica meio que Não correndo atrás do rabo Mas você não consegue Meio que enxergar Lá na frente Falar assim O que que eu preciso fazer Quais são os estágios Então Eu faço isso Depois eu faço isso Depois eu chego Em tal ponto Para enfim Vamos lá Isso aí não é meu Isso aí É esse Esses três verbos Empresariais Sobreviver Crescer e perpetuar Veio de um livro Veio de um livrozinho Chamado Teo Tecnologia Empresarial Odebrecht Odebrecht Foi um dos maiores Construtores que tivemos No nosso país O seu fundador Norberto Odebrecht Já falecido Ele escreveu Esse livro Junto com outros executivos Que é um livro Que nos inspira muito Como toda grande empresa Como toda grande família Odebrecht tem um livro Cheio de capítulos lindos Mas tem um capítulo feio Que foi Um capítulo aí Da Lava Jato Onde a empresa Se reinventou Todo um grupo empresarial Aprendeu a fazer Novos negócios Mas odebrecht Essa grande empresa Ela deixou também Esse legado cultural Para quem gosta De estudar esse mundo Corporativo E quando Esse livro Ele fala Uma coisa que eu acho Muito bacana Que serve Para qualquer empresa De qualquer tamanho O empresário Ele tem que aprender A conjugar o verbo Sobreviver Ou seja O que eu preciso Para ser uma empresa O que eu preciso Para entregar O meu serviço Para o cliente Depois Não tem como A gente não pensar Em crescer Eu tenho um cliente Bom, eu atendi Esse cliente Amanhã eu quero ter outro Depois eu quero ter outro Eu acredito No modelo empresarial Que eu criei Sendo que Nessa linha do crescimento A gente cai Em muitas tentações E aí você tem que aprender A conjugar o terceiro verbo Que é perpetuar Que ação eu tomo Hoje no presente Que não vai me prejudicar No futuro Então Meu concorrente Colocou um preço lá De um Monitorar um alarme De 129 Eu fiz meus custos Eu fiz minhas contas Para eu sobreviver E sobrar um pouquinho Ali para eu crescer O meu preço É 149 E tem gente Que diz assim Está aqui o teu preço Está aqui o do concorrente E você faz Pelos 129 Eu não tenho Às vezes Essa margem de lucro De 10% Se eu Abro a exceção Para um cliente De fazer por 129 O que para mim O preço justo Seria 149 A longo prazo O que vai acontecer comigo Eu não vou ter lucro Para reinvestir Na minha empresa Para pensar em inovação Para ter um para-estoque Ali pronto Para atender meu cliente E cumprir o SLA Então Eu vou ser penalizado Num médio Ou longo prazo Muito fortemente Por esse mercado De um ajuste Que você fez Na operação Que pareceria ser Uma coisa simples Um desconto ali Mas que Desconte ali de 10% Mas eu tenho Essa margem de 10% Para dar Em segurança Eu sei que a gente Não tem Mas tem gente Que acha que tem Então você cede Para um Cede para outro Daqui a pouco Você está Com um conjunto De clientes deficitário Porque teve Um aventureiro Lá no mercado Que até já saiu Que disse que o preço Era 129 Aqui Um exemplo fictício De monitoramento De alarme Então Temos que ter muito cuidado E sempre pensar nisso Isso que eu estou fazendo É para a minha sobrevivência E essa ação É para o meu crescimento E esse meu crescimento Ele vai tornar A minha empresa Perpétua Ou seja Ele vai Ele é Saudável financeiramente Eu não fumo Eu acho que Deve ser um dos piores Vícios que tem Deve ser fumar Porque realmente A pessoa sabe Que faz mal Sabe que potencializa Centenas de doenças Sabe que está ingerindo ali Não sei quantas toxinas Para o seu organismo Mas ele tem Um prazer em fumar Então é uma decisão Daquela pessoa Eu acho que nem adianta Ter propaganda Nem adianta A gente ter restrição Porque é uma decisão dela Aquela decisão A gente tem que respeitar Eu tenho amigos Tenho parentes São fumantes Eu não consigo entender A cabeça dele Como também Ele talvez não deve Conseguir entender a minha E a gente se respeita Então Praticar preço baixo Para mim Preço inexequível Eu não consigo entender Porque Ele está sobrevivendo Isso vai limitar O crescimento dele E não vai perpetuar Isso significa Que nem todo cliente É bom Isso significa Que cliente Toda empresa Só existe Porque tem cliente Mas tem clientes Que por algum problema Não é sadio Para a empresa Naquele momento Tem cliente Que ainda gosta De ser enganado É o perfil Do cliente Não Faz de conta Que eu te pago bem Faz de conta Que você me dá Um serviço de qualidade Faz de conta Que eu te passo Um preço justo Mas eu sei Que você só nega Tem cliente Que é assim Não Eu não posso Contratar funcionário Público Mas ele acha lindo Ter empresa lá De um delegado De um capitão Mesmo sabendo Que ele está Cometendo um crime Então É o nosso país É a nossa cultura Eu sou muito fã Da palavra Complice Quando a gente Fazer a coisa certa To comply É algo que a gente Tem que ter na nossa cultura Albert Einstein Salve engano É Albert Einstein Que ele dizia Que o sinônimo A definição de loucura Para ele É esperar resultados Diferentes Fazendo as mesmas ações Se eu fizer as mesmas ações Eu vou ter sempre O mesmo resultado É insanidade Achar o contrário Total E tem gente Que acha isso Que a gente culpa O presidente Culpa o deputado Culpa o senador Xinga o prefeito Lembra da mãe Do governador Mas o que a gente Está fazendo de diferente É sempre o outro A culpa é sempre do outro Eu acho que isso é Um pouco cultural Aqui no Brasil Eu acho que Como a gente Teve sempre Tudo muito acordado Aqui Muito acertado A gente Prefere às vezes Vender uma ilusão E comprar uma ilusão Do que a gente Mergulhar Porque dá um pouquinho De trabalho A gente mergulhar Para fazer o que é certo E ainda mais Num país que a gente Tem uma complexidade Jurídica gigante Como é o nosso país Então Fazer o certo Contratar o certo Entender como é o custo Daquela empresa Entender que empresa Existe para dar lucro E que eu estou contratando aquilo E que lucro faz parte Do reinvestimento da empresa O cliente tem que ter Essa transparência Tem infelizmente Clientes que não tem Essa visão E gostam de se enganar Aí é o perfil Da empresa Por exemplo Lá no grupo GPS A gente optou Já vários anos atrás De não atender O mercado público Porque a gente Tem dificuldade De atender O mercado público Porque existe Uma lei Que é 8666 Advogado tem essa mania De citar número de leis Tem a lei lá Eu não sei como é que decora Tanto É Para mostrar que é inteligente Então A lei da licitações Vamos assim falar Ela diz que o estado Tem que contratar Pelo menor preço Não pela melhor qualidade Mas como é que eu vou atender Um cliente Que não quer qualidade Quer o menor preço Então é uma decisão nossa Enquanto empresários Escolha Escolha Eu vou atender um cliente E eu vou ser uma empresa low cost Eu vou ser uma empresa ali Sem uma área de inovação Vou ser uma empresa Enxuta no extremo Enxuta no extremo Talvez até Muitas vezes inexequível Para ter esse cliente Chamado estado O estado Contrata 40% Do mercado de segurança Quase É o maior player Do mercado Quando eu falo estado Governo federal Estadual e municipal A união É a união Os estados E os municípios Esse conglomerado Chamado estado É o maior contratante Do serviço de segurança Eu E como eu Vou deixar de atendê-lo E vou focar em outros 60% do mercado Então eu tenho que ter Diferencial para isso Eu tenho que ter Muita coragem De saber que Para eu sobreviver Eu não posso ter esse cliente Para eu crescer Não tendo esse cliente Eu tenho que ter diferenciais E que nesse Nesse sobrevivência Crescimento Eu vou perpetuar Com algo realmente Que eu preciso ter E a verdade Ela perdura gerações A mentira Ela é um momento Ela é descoberta Então O SLA Que a gente citou aqui Ter valores claros Da nossa empresa O empresário Reconhecer Que muitas das ações Dele vai ser Impactada No sobreviver Crescer e perpetuar Me deu como advogado Uma clareza muito grande De conhecer o mundo empresarial E muitas das ações Que eu tomo Na empresa Ao longo desses anos É baseado nisso Essa ação aqui Vai me fazer sobreviver Essa ação aqui Vai ser boa Para o meu crescimento Essa ação aqui Não vai prejudicar A empresa se perpetuar Opa Vamos junto Vamos multiplicar Vamos somar Vamos dividir Mas nunca vamos subtrair E no mundo empresarial O subtrair É não entregar O que o cliente quer Ou não entregar O que o acionista deseja Que é o seu lucro Que é o retorno Do investimento Que ele fez Sobre todo aquele Aquele serviço Todo aquele Estrutura empresarial Para poder servir O cliente Você é um cara Que é muito bem querido No mercado Muito bem quisto Muito bem relacionado Inclusive temos vários Amigos em comum Como que você enxerga O mercado Para quem está começando Seja para o empresário Ou por exemplo A gente teve um período De recessão agora Muito forte Por causa da pandemia E tudo mais E pessoas saíram De várias áreas E entenderam Que a área da segurança Seja eletrônica Ou de qualquer forma Era uma área Que ele podia Fazer como um segundo trabalho Um bico Alguma coisa assim Mas tem Isso como empreendedor Mas tem gente Que está entrando No mercado agora Como funcionário Como é que você Enxerga o mercado Para essas pessoas E qual que é o caminho Para quem está começando Sabe o marco zero Assim Poxa Quando eu comecei Eu tive essas dificuldades Se eu tivesse feito Isso aqui diferente Porra Isso aqui é o estalo Que eu teria Não catado a talhos Mas acelerado Muito mais a jornada Nessa curva de crescimento Eita rapaz Estou me sentindo Quase um coach agora Para mim é uma aula Isso aqui Vamos lá Hoje Mago Existe onde Eu falei né Que eu estou com 45 Vou fazer 46 Agora No dia do Vigilante Dia 20 de junho Existe uma diferença A minha geração A gente tinha que Buscar o conhecimento Eu tinha que ir lá Na humanarquia Abril Eu tinha que ir lá Na baça Eu estudei muito Em biblioteca Muito Na universidade Eu estudei na Universidade Federal Do Rio Grande do Norte O ponto de encontro Da gente era na biblioteca Porque a gente não conseguia Ter todos os livros Que a gente precisava Para formar um conhecimento Você comprava um Um amigo comprava outro O outro comprava outro Você se unia ali Cada um lia um capítulo ali E você formava O seu conhecimento Lendo aqueles autores Hoje em dia O conhecimento Ele está na nossa porta E eu acho que a gente Está num puto exemplo aqui Eu não imagino Quantas pessoas A gente vai atingir Com esse podcast E antigamente A gente tinha que ter Uma conversa Ou na empresa Ou numa aula Ou num boteco Que é muito mais agradável Até né Já que Já que estamos entrando Nessa seara Uma conversa de boteco Eu aprendi muito Em conversa de boteco Está certo Ou num almoço Ou num jantar de negócio Num sindicato Então Antigamente Você tinha que ter esses momentos Hoje aqui é um exemplo A gente vai Vai tocar várias pessoas Numa proporção Que a gente até desconhece Então Do que eu fiz Para hoje Talvez muito do que eu fiz aqui É não se enquadre Ou não tenha velocidade de hoje Então O que é que eu diria hoje Como dica Para quem está começando Diga com quem andas Que eu te direi quem és Né Vou citar aqui o livro O maior livro de todos Que é a bíblia Procure as associações sérias Você tem aí uma AESIS Para quem fala inglês Que é a maior associação De profissionais de segurança do mundo São 34 mil membros Em São Paulo Presidida pelo Neves Agora O chapter Foi presidida já Por vários nomes aí Bacana E agora Assumiu recentemente O Antônio Neves Puta cara Que também sempre pensa Em multiplicar Somar E dividir o conhecimento Que ele adquiriu Você tem a ABSEG Presidida pelo nosso amigo Marcos Lopes Que eu acabo chamando ele De Lopinho Mas muito querido Também já foi presidido Por vários nomes Você tem aí O CRA Com um livro maravilhoso Ali que foi coordenado Pela Tatiana Diniz E pelo professor Marci Campos Verde Eu diria que aquele livro Do CRA Ele é Um MBA É a sua disposição E ele é baixado gratuito No site do Conselho Regional de Administração De São Paulo Se você ler aquele livro Você já tem um Você já consegue identificar O que você quer Então Meu conselho seria Procure a AESES Se você fala inglês Vai ser mais fácil Procure a ABSEG Associação Brasileira Procure o CRA E procure os núcleos Que a gente tem De conhecimento Como aqui O seu site Como o do CT Hub Como o Papo Segurança Olha quanto conhecimento Esses três Você O Alexandre E a turma Lá do Christian Wieswald Não gerou Nesses dois anos Então conhecimento Diferente Eu tinha que ir atrás Hoje o conhecimento Está à nossa porta Não existe Crescimento sem dor Não existe Não existe Antes de vir para cá Eu estava contando para você Minha mãe foi fazer Um procedimento Estético Barra saúde Barra vaidade feminina E deu um probleminha E eu desisto Para minha mãe Hoje no carro Eu digo Mãe nada é de graça Vamos lá O médico vai te examinar E se precisar fazer Faz a cirurgia Se não precisar Se Deus quiser Vai ser algo simples E graças a Deus Foi algo simples Mas não existe Nada sem dor Não existe E o crescimento é assim Adquirir conhecimento Dói um pouco Porque eu tenho que ali Abricar de uma festa Eu tenho que ali Às vezes Abricar De um momento Com um amigo Mas quando eu tenho foco E eu sei o que eu quero Eu vou atrás Então eu diria Quem quer começar No segmento de segurança Conheça as associações Que eu citei Conheça o conhecimento disponível Nessas plataformas digitais Que eu citei Leia o livro lá do CRA Que é um conselho regional Da administração Você já vai começar Num nível assim Talvez aí Mago que eu demorei Cinco anos Você consegue Se você se dedicar Em poucos meses Ter esse nível de conhecimento Nada disso não adianta Se eu não souber O que eu quero Para a minha vida A questão é pensar Qual é o objetivo O que é que eu quero Porque segurança É uma palavra gigante Eu gosto muito do americano Quando ele separa Safety de security Né Porque quando a gente fala Segurança aqui Será que é a segurança do trabalho É a segurança Patrimonial É a segurança eletrônica E nós temos agora O crime virtualizando Nós temos o cyber security Então a segurança desse mundo Que a gente já vive Um pouco da nossa vida Ela já é digitalizada Né Eu tive Hoje Semana passada Eu fui no banco E a gerente disse assim Para mim Eu não te conheço E eu disse Eu também não te conheço Por que? Eu não vou Cara Quantas vezes você foi Na agência bancária E eu nem lembro Eu não lembro A última vez que eu fui Tudo digital E eu achei Porque o aplicativo do banco Ele me supri 99,9% Da minha necessidade É só se eu tiver que ir lá Assinar E olha lá Se eu não fizer uma assinatura digital Não, eu assinei também Eu tinha que atualizar lá Então eu fiz lá 30 procedimentos Que eu tinha que fazer Inclusive um deles era Liberar ali o meu limite Do 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 De transferência Exatamente para eu não voltar Na agência Olha que loucura Então boa parte da nossa vida Ela já é digitalizada Eu Ainda sou aquele Comprador à moda antiga Vou plagiar aqui Roberto Carlos Ele disse que era um amante À moda antiga Eu vou dizer aqui Que eu sou um comprador À moda antiga Eu ainda sou daquele Do Pegar Do provar Do vestir Mas eu já me rendi Hoje muita coisa Do que eu compro É com o meu amigo Anderson Fagundi Lá no Mercado Livre Eu sou fã Do Mercado Livre Por que? Chega no mesmo dia Aqui em São Paulo Muitas das coisas O preço É igual Ou mais barato E A facilidade de pagamento Vou dar um exemplo Eu tenho uma filha Tenho duas filhas Uma está se formando agora Em arquitetura Aqui na Maquinha Em São Paulo Inclusive Quase vinha comigo Para cá hoje Saiu A oportunidade De conhecer um podcast Isso foi E a outra Laurinha Que tem 13 anos Me pediu de presente Agora em dezembro Ela mora em Natal Viu para cá E me pediu de presente Um Playstation E eu digo Filha Vamos lá Mas papai Tem um lugar Maravilhoso Para comprar um Playstation E fui com ela Naquela minha visão De nordestino Morando em São Paulo Lá na nossa querida Santa Efigênia Porque eu digo Lá eu vou comprar Muito mais barato Eu cheguei lá O Playstation Era em torno Eu acho que foi 2.500 Ou foi 2.600 reais Fui em 3, 4 lojas Preço tabelado E um tinha um joguinho O outro não tinha o joguinho Que ela queria Um juntava o joguinho Com o aparelho Ficava E Quando eu digo Tá bom E paga como? A vista Caramba 2.600 reais A vista E Ela fez Pai Minha filha é de 13 anos Eu olhei no mercado livre E lá tem Mais barato E o mesmo conjunto Mais barato O conjunto que eu quero E lá parcelava em 12 vezes O mesmo valor Era 2.600 Dividido em 12 vezes Um produto Com nota fiscal Eu tenho avaliação Do fornecedor Entrega Entrega Entregou no mesmo dia Porque ela tem esse defeito meu É ansiosa também Como toda criança Que quer ganhar um brinquedo novo E assim Saímos de lá Na Santa Virgínia E ainda tive que pagar O estacionamento Que não é barato Andar naquela muvuca Porque era um sábado Então quem conhece ali Sabe que é muita gente Naquele local E pra não perder a viagem Também pra minha autoestima Eu acabei comprando um case Bem bonitinho lá Pra colocar A gente voltou lá Já tava lá mesmo É, já tava lá mesmo Não vou voltar de mão abandona É, não vou voltar de mão abandona Comprei um case Mas o equipamento em si Meu objetivo de sair de casa Foi frustrante Porque eu tinha O conforto da minha casa Eu tinha uma forma De pagamento melhor Eu tinha um produto Com uma garantia É Ali rastreada Vamos assim dizer Pelo amor de Deus Não tô desmerecendo aqui Os comerciantes Da Cris Santos Virgínia Tanto que eu vou lá ainda Tá certo? Mas hoje você tem Uma vida digitalizada E a segurança da gente Tem que ser digital também Então hoje Pra quem tá começando Eu vejo o Cyber Assim como Um futuro Minha filha Que eu te falei Que tá formando em arquitetura Ela quer fazer Uma especialização Pra construir lojas No metaverso Ela gosta da parte De arquitetura De business E pai Eu quero fazer um curso E esse curso não tem Ou só tem em tal lugar Vou pra gringa Pra estudar Porque aqui não tem Mas Olha que loucura Olha que loucura Você construiu uma loja No metaverso Então assim E a segurança A gente vai tá pensando Nela ainda A cara crachá Lógico que vai existir A cara crachá Mas a gente também Tem que pensar Nessa segurança No metaverso Nesse mundo digital Que é aí Esse segmento do cyber Que eu vejo gigante Na segurança Vamos dizer Eletrônica A gente mata a cabeça Aqui pra ganhar Um condomínio A gente quebra a cabeça Pra fazer uma segurança Numa loja E o agro Um terço Do PIB do país Vem do agro Eu tenho uma paixão Por segurança Mas eu tenho uma paixão Empreendedora Também pelo agro Como eu te falei Sou um brasileiro nato Acredito demais nesse país Viajo esse país todo E acho o agro Assim Um Brasil que não para Que É mais desprovido De vaidades É um Brasil Que tem uma tecnologia Aplicada na ponta É sensacional Hoje a gente tem Rastreamento genético De animais Cara Que é um negócio Fantástico Fantástico mesmo Similar Ou talvez Mais avançado até Do que a gente tem Em seres humanos Ou feito com Uma tranquilidade Muito maior Do que é feito Em seres humanos Então Eu tenho essa paixão Pelo agro O agro Hoje vive um momento De medo Pelas questões Políticas Pelas questões Que a gente tem De movimentos Organizados O crime no agro Aumentou muito Nos últimos tempos A gente vem muito Acompanhando Até no nosso podcast No MagoCast Falando Roubo de máquinas Agrícolas Roubo de animais É absurdo O cara roubou lá 50 Cabeças de gado Cavalo Falar como é que o cara Sai com o negócio Não Simplesmente Ele entra na fazenda Rende 2, 3 Vigilantes E vai embora Não tem câmera Não tem nada Você não anteviu Aquela invasão É muito louco isso É muito louco E quando a gente Pensa nisso Por exemplo Em segurança eletrônica Quem tiver uma solução Hoje pro agro E for até o campo Vender Vai ganhar dinheiro Porque o agro Gera dinheiro A gente vê o cara Aqui com uma poche Esse cara tem uma poche Aqui de 800 mil A gente vai pro agro O que mais a gente vê Trator de 2, 3, 1 milhão E 800 mil Tem pra dar com pau Tá certo E cadê a proteção Desses equipamentos Né Às vezes no máximo O cara faz ali O seguro O seguro é uma das formas De tratamento E amarra na corrente E tem ali A proteção dele Né Mas como é que eu Por exemplo Faço a rastreabilidade Desses equipamentos Porque a poche Eu tenho um rastreador E o trator Então assim O agro Hoje eu vejo Como uma parte do país Que a segurança A segurança ainda não Abriu os olhos Né Então cada negocinho Cada segmento Em segurança eletrônica Estou dando esse exemplo Do agro Na parte de vigilância Tem Vem passando por uma Reformulação muito grande Né As entidades Vem conversando muito grande Pra entender Que não é mais só O vigilante Como manda a lei 7102-83 Mas tem outros Serviços auxiliares Que compõem O mercado Muito forte De segurança Então O nosso mercado Nós não somos Engenharia Nós somos A segurança Está dentro da área De humanas E o ser humano Vem evoluindo E a segurança Evolui junto Com o ser humano Se a gente for pensar A segurança de 100 anos atrás A gente estava falando Dos coronéis Não é porque o cara Era um coronel de polícia É porque ele tinha Tanto dinheiro Que ele era chamado De coronel Por quê? Porque ele tinha A próprio exército A disposição dele A gente está falando De 200 anos atrás Uma força ali Uma força tão grande De capital Que ele tinha O seu próprio exército Pra defender seus interesses Graças a Deus 1969 Vem aí a primeira legislação Depois vem a lei De 1983 E deixa de ser paramilitar E passa a ser algo Fiscalizado pelo Estado Uma força pública Uma força paralela Fiscalizada pela força pública Uma concessão Da força pública Para as empresas Autorizadas De segurança privada A gente está falando aí Na história De 69 a 83 Essa regulamentação Que se perdura Até hoje A mesma lei Quando você chega Em 2001 Vem um barbudinho Assim É parecido Com essa tua barba E faz o ataque Terrorista De 11 de setembro De 2001 Nesse momento O mundo todo Para e repensa O conceito De segurança Porque a gente Tinha um conceito De segurança E de defesa Determinado Que foi implodido Naquele dia Você acha que existe Um divisor de águas Entre o 11 de setembro Estou falando em termos mundiais Termos globais Existe um divisor de águas Antes do atentado E depois do atentado Como o mundo repensou Segurança patrimonial Não só segurança Privada Porque vamos lá Segurança privada Segurança pública Defesa Naquele dia Usando aqui Como referência As torres gêmeas Implodiu junto Os conceitos Ainda tem gente Que pensa No conceito Antes de 2001 Mas em 2001 Foi desconstruído Todo esse conceito E vem reconstruindo Um novo conceito Então a segurança Ela está em evolução Sempre Como eu falei aqui O ser humano Hoje eu Você tem como exemplo Eu e você Boa parte do nosso mundo É virtual E o que a gente Está fazendo de segurança lá Ou a gente Está se iludindo Está achando que está Aqui eu estou seguro E na verdade Está mais vulnerável ainda Sequestra Coisa que não acontecia Em São Paulo Já há anos Graças a Deus Estação humana de sequestro Um dos piores crimes Que existe Eu tenho Assim Já tive a oportunidade De iniciar algumas crises E é algo Assim Que machuca demais Um crime que machuca muito Eu já fui sequestrado Já foi né Então você Você sabe É tenso É o momento E ficou anos sem ter Depois agora Estourou o sequestro Por que? O sequestro do Pix Não é mais o sequestro Relâmpico Que fazia aqueles saques Mas o sequestro do Pix Ou seja Eu tenho 30 mil na minha conta Eu só consigo sacar 10 mil por dia O cara me mantém Num cativeiro 3 dias Para poder a cada dia E se tiver o azar De me pegar na sexta Eu vou ficar 5 dias Porque né Vou passar o sábado e domingo Também no cativeiro Olha que loucura Um crime virtual Mas ainda Com crime Com consequências Humanas Porque eu tenho Que lhe reter ali Para poder Pegar teu aplicativo Nesse meu tempo Lógico O cara faz financiamento Está brincando ali Com teu aplicativo Então o cyber É uma área Hoje Que é necessária Por que? Porque o ser humano Hoje está digitalizado Também De repente Se você entra na Alexa Da minha casa Você vai saber Toda a rotina Da minha vida E como é que está A segurança disso? Que horas eu chego em casa? O que eu converso com minha filha? Que música eu gosto? O que é que eu estou assistindo No Netflix? Está tudo ali Está tudo ali Então Como é que está A segurança disso? Você consegue Por exemplo Me dar um prejuízo Você pode acender Todas as luzes Da minha casa Só de brincadeira Ali Só para sacanear E mostrar Sua vulnerabilidade E aí? Olha como O mundo digital E o mundo físico A gente está Nessa insegurança Então a segurança Tem que pensar nisso também Por isso aí Que eu acredito demais No cyber security Lógico Que a gente continua Com todas as ferramentas Aí também Da parte Vamos dizer assim Analógica Ou tradicional Da força Que é a parte De segurança Que é a parte De De segurança Eletrônica A parte De segurança Física Que vai existir Sempre Mas não dá mais Para a gente pensar Na segurança Como a gente fazia Em Castelo Hoje as empresas São abertas Hoje as empresas Tem um público Mais aberto Hoje a gente tem A questão de diversidade Que é uma realidade Social Então já temos Lá na GPS Vigilantes Transsexuais Porque é uma necessidade Do cliente Impede isso E a gente vai No mercado Buscar este profissional Para entender a realidade Do negócio dele Ele quer alguém Que saiba De fato O que está acontecendo Ali São as empresas Se adaptando A realidade Do cliente Mas por que isso? Porque segurança Não é nem da área De exatas Nem da área Biológica Biológica Nós somos da área humana A segurança existe Para proteger O ser humano E dentro E dentro dessa proteção Do ser humano De proteção De pessoas Lógico Proteger O nosso interesse Que são os nossos Bens Que são os nossos Conhecimentos Que são os nossos Ativos Que a gente Que a gente constrói Vendedor Do mercado Do mercado De segurança Que estão ali O que eu posso Aprender com esse Cara que tem Tanta bagagem Você é um Cara jovem Você vai fazer 45 O que você espera Para os próximos anos? O que a gente pode Esperar do Do Michel Para esse Período Que está vindo Mas eu Engraçado A gente As fases da vida Eu gostava muito De executar Eu me considero Ainda operacional Eu gosto Lógico Tem uma barriguinha Hoje Mas a maturidade Traz para a gente Essa visão De aconselhar E prever Com a nossa Experiência Então O que é que eu Que eu vejo Assim É o Michel Hoje eu vejo O Michel Mais maduro Que já levou Cacetada Para danado Aqui o espaço É curto A gente conta Só as vitórias Mas já tomou Muita porrada Já levei Muito não Na cara Muita porta Fechada É muito cliente Que eu quis conquistar Durante anos E conquistei depois Outros que eu quero Conquistar Ainda não tenho Então O que eu vejo O que eu esperar Do Michel O Michel Mais conselheiro O Michel Mais maduro O Michel Mais formador De equipe Hoje Eu tive como meta Minha meta Assim Na empresa Para 2023 É montar realmente Um equipe Um time Capaz de multiplicar Porque a empresa Cresceu E nem todo mundo Mais consegue ser Atendido Por Michel Mas é capacitar Essas equipes Para que a gente Continue crescendo Entregando qualidade Do nosso cliente Eu acho que o meu Maior desafio Hoje É formação De equipe Até porque o tempo Todo eu sou roubado Lá Quando eu estou Formando uma pessoa Vem alguém da operação Me cede aí Me dá Ele Deixa um pouquinho Aqui comigo É Deixa aqui comigo Então a vida toda Esses 18 anos Eu fui cedendo Para a empresa Mas agora a gente está Numa maturidade bacana Lá na empresa Que dá para a gente Ter esse núcleo Assim De formação Mais Então eu acho Que hoje Meu maior desafio É formar pessoas Por isso que quando Você fez o convite Eu digo Vamos só ajustar a agenda Mas vou com o maior prazer Porque é o que De novo Vou voltar para a recepção Aqui do estúdio Conhecimento é feito Para multiplicar Dividir E somar Não adianta A gente guardar Só o conhecimento Para mim Apanhei tanto Caminhei tanto Que já estou Iniciando essa fase De compartilhar Mas lógico O que faz meus olhos Brilhar É ir para a operação É ver a operação É conversar Com meus 40 mil colegas Vigilantes É ver a qualidade De instalação De uma câmara É ver como a imagem Está chegando na central É ver esse mundo lindo De conexão Que existe aí Dos BMS Com os servidores Com a inteligência Que tem embarcada hoje Que antigamente Era no software Hoje é na E o pessoal de engenharia Fica tentando me explicar Eu digo Mas cara Não é mais aqui Não Não É lá na ponta Já está pronto Mas você vai ter que ir lá Configurar na câmara Não Eu configuro daqui Eu digo Não Então é no software Não é na câmara Cara É uma briga Quando eu vou na central Porque o tempo todo Eu estou aprendendo E o que eu aprendi Lá atrás Praticamente hoje Ou não existe Ou já se transformou Em uma velocidade Que toda vez Que eu tenho a oportunidade De ir na operação Eu aprendo demais Toda vez que a gente Tem a oportunidade De receber um fornecedor A gente aprende demais Porque é aprendendo É adquirindo esse conhecimento Que eu vou conseguir Multiplicar Somar Ou dividir ele lá na frente Então eu acho que o grande desafio Do Michel Hoje em dia Formar equipe Compartilhar conhecimento Cara, sensacional É muito bonito ver você falar Porque dá pra ver Que você se emociona O brilho nos seus olhos Quando você fala Do que você faz Então mostra que Quando a gente ama De fato Aquilo que a gente faz O resultado Parece frase de caminhão Trabalhe com o que você ama Mas na verdade É isso mesmo No final das contas Tem um lado ruim Tem um lado ruim Quando você trabalha Com o que você ama Você não trabalha Essa é a parte boa Meu presidente disse pra mim Michelzinho não precisa tirar férias Porque trabalha com o que gosta Faz o que gosta Então essa é a parte bacana É o para-choque bonito do caminhão Mas o para-choquezinho Ele leva porrada Ele é arranhado Ele, né É o primeiro que se ferra Ali na pancada É o para-choque, né Qual é o lado ruim? É o desequilíbrio Quem trabalha com o que ama Vira e fica doente De uma coisa chamada Orcaholic Isso me custou aí Em casamentos Me custou horas longe Das minhas filhas Me custou ser um amigo ruim Então Quando a gente ama muito O que a gente faz A gente acaba Ficando desequilibrado Em outras partes Na nossa vida Então é ótimo Trabalhar com o que ama Eu acho que é o grande Se eu for dizer assim O grande segredo É ter esse tesão mesmo De servir o próximo Com segurança Mas Temos que ter equilíbrio Nisso aí, tá certo? Porque senão A gente desequilibra De uma forma Que a família sente Os amigos sentem Os filhos sentem A gente mesmo sente Porque A gente Deixa cuidar da gente Amanhã Hoje eu ia descer Para malhar Minha mãe precisou de mim Depois tem esse compromisso Com você Quer dizer Hoje eu não cuidei De Michel ainda E vai dar tempo De cuidar ainda hoje Eu vou ter que achar Um tempo para cuidar de Michel Porque se Michel Não cuidar de Michel Infelizmente Ninguém vai cuidar E se eu não tiver bem Eu não consigo lhe servir Então Achar esse equilíbrio aí É fundamental Esse é o lado ruim De quem ama Com o que trabalha Porque você ama tanto Que desequilibra Outras áreas da sua vida Mas quando a gente Acha esse equilíbrio Passa aquelas ali Eu não vou dizer oito horas Porque eu seria imposto Mas você passa isso Umas dez, doze horas ali Nesse tesão Nessa adrenalina Nesse prazer De entregar para o cliente O que a gente consegue Entregar de melhor Aí, minha amiga É show de bola Tudo fica leve Sensacional Buritão, você achou Que a gente estava Terminando Finalizando aqui o programa E não Michel, solta mais uma dessas E eu vou encerrar Esse programa aqui Te chamando de Mi Porque você fala Que Mi é uma coisa Muito paulista Muito daquilo Que lá no Nordeste O pessoal fala Que Mi Que Ale Que não sei o que Então eu vou terminar Mi Mi Pípulo Obrigado pela sua participação Nada, meu irmão Disponha Foi sensacional E Buritão Você fica aí Esse é o Mago Convido Essa série incrível Que eu tive O prazer e o privilégio De receber mais um convidado Aqui Causando impacto Para você Então não esquece A gente está gravando aqui No estúdio da For All Co-Working Com o apoio Do grupo PGB Com os geradores de neve E tudo mais Então tem os links Foram passados ao longo do programa Então fica de olho Está sensacional E galera Rolocompressor Por cima deles Eu te vejo no próximo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí